A gente fala sobre o DETRAN, porque os condutores de veículos de carga, ônibus, afins, com idade inferior a 70 anos, devem realizar exames toxicológicos. Gente, a cada dois anos e meio, o condutor que não realizar o exame poderá ser mutado com infração gravíssima. O Sidney Cardoso, ele preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. O exame toxicológico passou a ser exigido para os condutores com o CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, nas categorias C, D e E, a partir do ano de 2015, em Mato Grosso do Sul, por conta de uma eliminada da Justiça Federal e da legislação trabalhista, que foi incorporada ao Código de Trânsito. Esse exame, que já era exigido para as fins trabalhistas, agora passou a ser exigido no ato da obtenção ou renovação da CNH, a cada dois anos, para os condutores com idade inferior a 70 anos, independentemente da validade dos demais exames já realizados. O diretor de habilitação do Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul, Luiz Fernando, falou da importância desse exame. A importância desse exame se deve ao fato de segurança, principalmente, preservação de vidas, uma forma de evitar acidentes. E garantir que o condutor, que esteja aí com esses veículos de grande porte, estejam conduzindo, principalmente, nas estradas, com segurança. Garantir que eles não estejam conduzindo veículos sobre efeito de substâncias psicoativas que possam interferir no seu comportamento. O condutor que não fizer o exame toxicológico poderá ser multado com infração gravíssima. Em 20 de outubro, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, reafirmou a exigência do exame no ato da renovação da CNH e instituiu um prazo de até 28 de dezembro para a realização do exame. O diretor de habilitação do DETRAN explicou como e onde são feitos os exames. O condutor pode realizar o exame toxicológico em qualquer um dos laboratórios credenciados que possam fazer a coleta desse material e encaminharam ao laboratório central. O resultado desse exame é lançado diretamente no nosso sistema RENACH. Como é feito esse exame? Esse exame é feito através da coleta de cabelo ou de pelos do corpo. Na ausência de cabelo ou de pelo, desde que justificado por um médico, poderá ser feita a coleta pela unha. Feito esse exame, lançado o resultado na base nacional e estando resultado ok, o condutor tem 90 dias para realizar o exame médio, já no exame periódico ou intermediário, a partir do momento que o resultado é lançado na base nacional, já é atualizado na carteira digital do condutor.